Alô, alô meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs que acessam esse canal. Eu vou rodar uma música aqui, um hino aqui, e já vou avisar vocês. Esse hino não tem intenção de insultar ninguém, não tem intenção de provocar ninguém, não tem intenção de fazer divisão com ninguém. Eu fui inspirado em novembro do ano, trazado em 2018, para compor essa letra. Eu digo que a inspiração é boa quando as crianças gostam. Quando as crianças gostam de uma música que eu componho, aí eu tenho toda a certeza que ela vai ser... Vai ser sucesso, vamos falar assim, vai ser sucesso. O que você vai fazer? Aperte o brei, aperte o brei, o sucesso de qualquer enfermidade, aperte o brei, aperte o brei. Então preste atenção nessa letra aqui. Não é pra insultar ninguém, não é pra insultar ninguém, não é pra provocar ninguém, foi uma inspiração. Tá bom? Preste atenção. Para ouvir a voz do sétimo anjo neste dia, aperte o brei, aperte o brei, para ouvir a voz de Deus falar através do Elias. Para ouvir a voz de Deus falar através do Elias, aperte o brei. E o Zé Brana disse, foi eu, não foi o pastor Jato Santo, não foi o pastor Jato Santo que inventou essa. E o Zé Brana disse, aí ele ouvi, e falou assim, aperte o brei. Então, meus amigos, por favor, não leve a mão a minha explicação, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, nenhuma intenção, isso eu digo com meu coração, nenhuma intenção de insultar ninguém, nenhuma intenção de provocar ninguém. Tem pastores que falam no público, aí tem uma doutrina do aperte o brei, não é doutrina, entendeu? Não é nenhuma doutrina, não é nenhum ismo que estão falando que é ismo também, não é. É uma força de expressão que o irmão José Brana utilizou pra dizer pra você ouvir o profeta. Só isso! E provocou um tremendo auê aqui, principalmente no Brasil. pastores falando nos culto, que nós temos a doutrina do aperte o brei, não é verdade. Nós não temos doutrina de aperte o brei, porque apertar o brei não é doutrina. É uma força de expressão que o irmão José Brana disse. Então, pra você aí que viu um pastor falar aperte o brei, que nós estamos com essa doutrina, não, 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 não. Não, 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 não. Não, nada a ver. O que nós estamos fazendo é ouvindo o irmão Brana. Só isso! É errado ouvir o irmão Brana no culto? É errado pôr a mensagem do irmão Brana no culto? Até onde eu sei? Não! Nosso pastor, irmão José, pastor José dos Santos, teve uma opção, depois que ele teve com o irmão José Brana, os dois conversaram. E ele veio dos Estados Unidos resoluto, uma decisão. Vamos ouvir o profeta nos nossos cultos. Agora, quando o pastor José faz aquela preliminar, aquilo já é uma pregação. Ninguém está proibido o pastor de pregar, ninguém proibiu o pastor de pregar. Estão dizendo também que não precisa de pastor. Mentira! Que precisa de pastor, sim! Ovelha precisa de pastor, como o pastor precisa de ovelha. Entendeu? Então, chamar o profeta no culto é pra trazer o profeta pregar pro povo. No culto, porque já não existia mais isso. Já não tinha mais isso. Muito raramente um tabernáculo usava rodar uma vez por semana. O irmão Brana. Uma vez por semana. Então, veja só. Agora eu deixo claro pra você aí que está me assistindo. Aperta o preg é uma força de expressão do irmão José Brana. Não é minha? Não é do pastor José dos Santos. É do irmão José Brana. Se você crê que o irmão José Brana é um profeta, não o profeta maior pra era, mas ele é um profeta. Se você respeita ele como aquele homem de Deus que o irmão Brana profetizou na apresentação dele. José, tu és profeta. Se você respeita isso, crê em tudo que o profeta disse, crê em que ele é um profeta. Então, fique com isso, meu irmão. Aperte o preg, nunca foi, não é e nunca será uma doutrina como isso. Fica com Deus. Deus te abençoe. Desculpa esse desabafo, mas é isso aí. Aperte o preg, não é doutrina. Deus te abençoe.